Olá pessoal, eu sou o professor Gretz e eu escrevi 14 livros. E neste livro, Provérbios para Toda a Vida, que eu escrevi com o meu pai, tem uma história muito interessante que eu queria reproduzir para vocês. Eu estava fazendo uma palestra em Londrina e à noite de uma palestra eu fui pegar um ônibus, um ônibus leito, uma coltura confortável, e quando o ônibus estava quase saindo da rodoviária, entra uma mulher no ônibus e diz para o motorista, eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco e eu estou no ônibus ao lado, no convencional, o senhor não tem uma poltrona aqui no ônibus leito, eu pago a diferença. Ele diz, minha senhora, o ônibus está lotado, eu não tenho lugar, minha senhora me desculpe, já deu o horário, eu tenho que sair. Foi aquele segundo de silêncio e um passageiro que estava sentado na frente levantou e disse, a senhora vai sentar na minha poltrona leito e eu vou para o ônibus convencional na sua poltrona. Ela disse, mas tem uma mulher com uma criança no colo, ele falou, não importa, eu vou lá e a senhora vai aqui. Eu já vi muitas situações na vida de pessoas que demonstraram o seu amor, o seu carinho, a sua atenção para as pessoas, mas que nem esse rapaz que deixou a sua poltrona confortável numa viagem de Londrina a São Paulo, de muitas horas, para favorecer aquela mulher que eu nunca vi. Então, que seja um exemplo para todos nós, que a gente possa também tomar essas atitudes na nossa vida. Quando surgir situações difíceis, a gente possa ajudar as pessoas e cumprir aquilo que Jesus disse com tanta propriedade. Amar o próximo como a ti mesmo. Um forte abraço, professor Guedes.